Isso mesmo, Tavares, um pai acabou denunciando o próprio filho na manhã do último sábado. Essa ocorrência aconteceu no bairro Vilagem do Sol e o cabo Angeli nos explicou um pouquinho melhor como que foi a ocorrência. Na noite de ontem teve um furto de uma motocicleta e na data de hoje o senhor ligou lá no quartel, o senhor era o pai de um dos envolvidos, informando que o filho dele tinha chegado com a motocicleta e que o filho não teria motocicleta e nem teria condições de comprar aquela motocicleta. Ligando, a gente foi até o local, chegamos lá, constatamos o fato, checamos a motocicleta, ela tinha restrição de furto e roubo. Diante disso a gente conduziu os envolvidos, os dois envolvidos, mais uma menor que também estava na residência, até a delegacia onde a gente registrou a ocorrência. E qual vai ser o procedimento a partir de agora? Vocês entregaram ele e a partir de agora como que fica? Agora entregamos aqui na delegacia, fica por cargo do pessoal do comissariado aqui do delegado e a motocicleta já avisamos ao proprietário para que ele se desocule até a delegacia para que o bem dele seja restituído. O rapaz já tem outras passagens também por furto? É positivo, ele já é bem conhecido das guarnições aí na cidade e diante disso aí a gente já suspeitava da situação.